Apresentando o Fiat Ducato Furgão, ano 2007, modelo 2008, na cor branca. Para-choque dianteiro danificado, capu pontos com risco. Para-brisa pontos danificados. Para-lama dianteiro lado direito pontos amassados. Porta dianteira lado direito pontos amassados. Porta lateral pontos com risco. Para-choque dianteiro pontos com risco. Lateral direita pontos com risco. Para-choque dianteiro pontos com risco. Tampa traseira pintura danificada. Lateral esquerda pintura danificada. Retrovisor lado esquerdo danificado. O veículo não funciona. Tchau. Tchau. Tchau.